Oi, gente. A Zambelli não tem jeito, né? Ela compartilhou um post que chama apoiadores para ato contra Moraes, sendo que ela é ré no Supremo Tribunal Federal. Ela vai ser julgada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive pelo Alexandre de Moraes. Ou seja, e já ficou evidente que os ministros do Supremo Tribunal Federal, em sua maioria, são muito solidários a outros ministros quando eles são atacados. Ou seja, ela vai ser julgada pelo STF e ela está atacando membros do STF, do Supremo Tribunal Federal. E ela compartilhou uma postagem de uma outra figura, eu já já vou dizer quem é, que também está investigada pelo Supremo Tribunal Federal. É a Zambelli pedindo, né? Pedindo assim. É quase como se ela estivesse pegando uma bandeirinha assim, dizendo, ei, por que não me prenderam ainda? Eu estou aqui. Entendeu? Não tem aquela em jogo assim, ache o Wally, não é? No fundo é, ache a golpista, só que diferentemente do Wally, que está escondido na multidão, a Zambelli está com duas bandeiras assim, dizendo, eu aqui, ó! Estou aqui, gente, fazendo o ato contra o Supremo. Cadê você? Não vão me prender, não? Quer dizer, pedindo! Está pedindo. Eu acho que ela tem que ser atendida nesses pedidos. Isso aqui parece quase um grito de desespero da Zambelli, né? Agora, olha, falando sério, ela compartilhou, aí, é, exato, ela fez uma postagem que conclama apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro pedirem o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, né? Enfim, isso vai ocorrer no domingo, dia 9, na Avenida Paulista. No último dia 21, o STF aprovou a abertura de um processo criminal contra a parlamentar por participação na invasão, suposta invasão, né? Do sistema do Conselho Nacional de Justiça, né? A Zambelli também compartilhou um vídeo do blogueiro Paulo Figueiredo Filho, que é parente do Figueiredo da ditadura, viu? Neto, se eu não me engano, né? Neto do Figueiredo da ditadura, ditador, né? Brasileiro, né? Um dos últimos ditadores lá, né? Pois é, que é investigado pela Polícia Federal por incitar militares a aderirem à tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, ou seja, um neto que tentou arquitetar um outro golpe militar, mas fracassou, né? Na gravação, Figueiredo Filho diz que a parlamentar é uma das congressistas que apoia o ato previsto para ocorrer a partir das 14 horas do domingo, né? Essa manifestação é com cartaz e com pauta. A foto é do Alexandre e do Lula. É fora esses dois. Não é em apoio a Bolsonaro. Não é apoio ao raio que o parta. Precisa dizer o linguajar dessa gente. Agora, pedir o impeachment do Alexandre de Moraes e do Lula nesse momento é muito interessante. Pelo seguinte, do Alexandre de Moraes, ele está pedindo, sabe-se lá por quê, e vai produzir apenas solidariedade dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal a um julgamento contra ela, né? Se as provas forem razoavelmente boas, e são muito boas as provas, as provas são muito boas. A chance dela ser condenada é altíssima, é altíssima, né? E contra o Lula, provavelmente eles vão querer usar a coisa lá do Gaza. Quando o Lula está sendo aclamado em grande parte do mundo como uma pessoa que está denunciando uma violência absurda de Israel, né? Ou seja, ele está sendo elogiado na maior parte do mundo pela atitude corajosa, mas esse pessoal não gostou. Ele está do lado do Netanyahu e do massacre. Mas enfim. No último dia 27, Zambelli convocou o ato pelas redes sociais. Na postagem, a parlamentar declara que a manifestação vai pedir apenas o impeachment do presidente da república. Que beleza! Vou explicar a risada. Ou seja, ela quer mudar a pauta de uma manifestação que ela foi convidada para não incluir a pedido de impeachment do Alexandre de Moraes porque ela sabe, e ela está com medo, de que isso fale contra ela no julgamento dela do Supremo Tribunal Federal. Mas, Zambelli, vou dar uma novidade para você. Você não manda em manifestação bolsonarista, não. Os bolsonaristas vão lá e falam os absurdos que eles querem falar. Levam os cartazes que eles querem. E vão levar. E um dos organizadores disse que a pauta, o Paulo Figueiredo, disse que a pauta é pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. Não é só do Lula, não. A deputada também disse que os cartazes permitidos são os que pedem o impeachment do petista. Apoio ao Rio Grande do Sul e a defesa da liberdade de expressão. Zambelli delimitou que faixas que pedem o fim das instituições constitucionais e golpe de Estado não serão admitidas. Ela está querendo determinar. Mas ela não especificou. E as faixas que pedem o impeachment do Alexandre de Moraes e Zambelli? Essas vão ser permitidas? Porque se forem... E vão ser permitidas. Essas daí... Essas daí vão contribuir. Imagine... Imagine os ministros do Supremo Tribunal Federal indo para julgar Zambelli. E aí eles veem que Zambelli convocou pessoas para uma manifestação contra um outro ministro do Supremo Tribunal Federal e pedindo o impeachment desse. Independentemente dela pedir ou não. Dela dizer que é só contra o Lula. Só pelo impeachment do Lula. Por um motivo, inclusive, fútil. Por um motivo... Fútil não. Por um motivo pelo qual Lula está sendo elogiado. Um motivo que não é justo. Que é um motivo que nos orgulha. A atitude de Lula de criticar duramente o que Israel está fazendo é uma das atitudes que o governo federal teve e que o presidente teve que são das atitudes mais elogiáveis. Ele teve a coragem de não se silenciar diante de uma tragédia como essa. Ele não se silenciou. E a história vai julgar... E aqui eu falo como historiador. A história vai julgar muito duramente num futuro não muito distante... Aguarde. Num futuro não muito distante, todos aqueles que, enquanto figuras públicas, compactuaram com o que está sendo feito pelo Estado de Israel. parem para pensar como hoje nós julgamos, como a história julga, como mostra, como responsabiliza aqueles que foram colaboracionistas com os fascistas durante a Segunda Guerra Mundial, com aqueles que foram colaboracionistas com os nazistas e com o que o nazismo fez na Alemanha. Como é que a história julga essas pessoas? Pois é. Muita gente hoje que acha que não será julgado pela história, o julgamento da história virá. Virá. E não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Esse processo já está ficando absolutamente claro para a maior parte da humanidade, a monstruosidade do que está sendo feito em Gaza. hospitais sendo destruídos, escolas, enfim. É uma coisa, assim, condenável. E a Zambelli está querendo pedir o impeachment do presidente por causa disso. O que deve mais incomodar ela é o Brasil ter chegado a oito economia do mundo, superando a Itália. Itália do fascismo italiano lá da Segunda Guerra Mundial. Pois é. É que o Brasil passou e o Brasil passou a Itália, né? No momento atual, a Itália é hoje uma democracia, mas nós passamos ela. O que eles queriam mesmo, né? Está evidente pelo Paulo Figueiredo Filho, né? É instituir um golpe de Estado. Mas fracassaram. E se depender da gente, vão continuar fracassando. Eu sou André Teixeira Jacobino. O canal é a nova máquina do tempo. E se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe vira membro, apoiador ou faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.